Segundo pesquisa do Ministério do Turismo e da Fundação Getúlio Vargas, o número de brasileiros que pretendem viajar pelo país está aumentando. Veja quais vão ser os lugares mais procurados. Um país com diversas opções de destino. O Brasil é rico em paisagens naturais, que vão desde montanhas, praias até cachoeiras. O número de brasileiros que pretendem viajar pelo Brasil é três vezes maior do que os que pretendem ir além das fronteiras do país. Segundo dados do Ministério do Turismo, 69,9% pretendem passar as férias por aqui mesmo. A agência de turismo aposta no Nordeste como o principal roteiro. Hoje o principal destino vendido dentro da loja é Porto Seguro, no Nordeste. Depois a gente tem Maceió, Rio de Janeiro também é um destino que é um sonho das pessoas conhecerem o Cristo, o Corcovado, enfim. Então o principal destino ainda é Porto Seguro. Entre os principais motivos por essa escolha são os custos e a chegada da Copa. Principalmente em função do custo, em função da proximidade. Hoje a gente vai pro Nordeste, pra Porto Seguro, por exemplo, com voo fretado, leva três horas. Então assim, pras pessoas que são a primeira viagem e o aumento na classe média, assim, né? O pessoal que tá começando a descobrir a viagem, eles preferem viajar pro Brasil, né? Como um primeiro contato com o avião, com o hotel, enfim, muita gente tá na sua primeira viagem pra depois partir pra uma viagem pro exterior, né? A Luana já está com as malas prontas. Ela viaja no próximo mês para o Rio de Janeiro. Primeiro quero conhecer o Brasil, só conhecer mesmo nossa terra, pra depois ir conhecendo o resto do mundo, né? Um meio de hospedagem que está se popularizando entre os brasileiros são os resorts, que oferecem muito luxo e conforto. As pessoas se prepararam pra receber o turista. Tu vai pro Nordeste ou tu vai pra Gramado, as pessoas se prepararam pra receber, né? Então assim, as pessoas tratam bem o turista. Muitas vezes tu vai pra fora e tu não sente essa mesma gentileza. Não que não tenha, mas é diferente. O brasileiro é um povo gentil, né?